Outra Vez Mais um sonho Na tela fora do ar Tudo passa Mais um filme Abre a porta e me faz entrar É bom Voar Sentir O amor E viver a liberdade Vem dançar comigo agora Vista esse chaco, essa canção Que sai da velha vitrola Pra fazer bater meu coração Foi num momento de binagogia Aparecia em minha frente Essa situação A velha vitrola cansada dizia que é necessário É necessário viajar nessa canção Outra vez Mais um sonho Na tela fora do ar Tudo passa Há mais um filme Abre a porta e me faz entrar É bom É bom Voar Sentir Voar E viver a liberdade Vem dançar Vem dançar comigo agora Vista esse chaco, essa canção Vista esse charme, essa canção Vem dançar Vem dançar comigo agora Vem dançar comigo agora Vista esse charme, essa canção Vem dançar Que sai da velha vitrola Que sai da velha vitrola Que sai da velha vitrola Pra fazer bater meu coração Vem dançar comigo agora Vem dançar Vem dançar comigo agora Fazer bater meu coração